Eita, que eu estou esfregando a mão, porque não é para outra coisa não. Eita, porque está no trem-bala, você esfrega não, não é frio não, trem-bala não. O tempo aqui é quente, o tempo aqui é quente, estou no 5, estou no trem, estou no 5, estou na Rádio Povo, CBN, a M1010, o tempo voou. Mas vai dar tempo para o Oswaldo Azim, no seu recado final, Azim, o implacável. Passa adiante. Vai para o Guto de novo, só para ele acordar, sair da mesmice. Acaba com esse negócio de botar só um centroavante e o outro lá na esquina. Não existe isso, dupla de gol, é junto, é ligado. E aproveitar, mandar o meu abraço aqui para a Germana Pirino, saudade dela. Mandar também para o Humberto Aragão, para o craque albano, para o Paixão, para o Celso Gavião. Muito obrigado pela audiência, Celso, doutor Costar Aújo, o Tony Azim e tem mais, o Geraldo Luciano, grande conselheiro do Fortaleza, ao lado do Ribamar Bezerra e do Noé de Brito. Tá certo? Um abraço a todos vocês e até segunda-feira com a grande vitória do Fortaleza. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, pronto. O craque albano não pode faltar, o craque albano, que é o cabo albano, mas o craque não pode faltar para ele. Tá bom? Mas vamos lá, homem mau. Então, recado final, uma bala de canhão, um míssil do coreano passageiro. Eu vou imitar o meu querido guru, Bi Bola de Ouro, Sérgio Pontes, vale três milhão. Milhão não, milhão, hein Bi? Três milhão e trêscentos mil reais. Para quem não ganhou nada, hein? Marcelo. Reza, Marcelo. Ei, Marcelo Paes. Três milhões e trezentos, meu irmão. E o Fortaleza está precisando. Agora não é fácil. A CBF deixa? Deixa não. A arbitragem deixa? Puta Bela? Também não. Olha o que eu estou lhe dizendo. Depois me cobrem. Passa adiante. Eita, meu Deus do céu. Eita, que aí foi um míssil mesmo. Mas ele não tem papa na língua. Termina aqui o trem Bala. Essa viagem maravilhosa, trepidante, quente, quentérrima. Agora, pode passar adiante. Eita, que aí... Obrigado.